Olá, sou Silas Câmara, deputado federal no quinto mandato. Sou candidato a prefeito porque com o dinheiro que a prefeitura já tem, é possível sim fazer mais e melhor por Manaus. O prefeito atual tem 5 bilhões a mais que o anterior. E isso não é crise. Com transparência e a sua participação, faremos juntos uma cidade bem melhor para se viver. Simas, prefeito. É você, prefeito. Vote 10.